E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper, e nesse vídeo eu não vou falar de distro, mas eu vou falar de algo que sem ele a sua distro não serve para nada. Vou falar aqui dos computadores, tá? Bom, antes de mais nada se inscreve no canal aí, a gente sempre fala de tecnologia, às vezes a gente coloca um pouco de política, geralmente política relacionada da tecnologia, quase nunca política partidária, o objetivo do canal é tirar o povo da tecnologia do vale da escuridão, da ignorância das ciências sociais, tá? Apesar de ter um assunto meio controverso, é importante quando a gente trabalha e desenvolve tecnologias disruptivas, é interessante a gente entender o impacto social dessas coisas nas nossas vidas, né? Então se inscreve aí para papos cabeça como esse, o que não é o caso do papo de hoje, tá? Hoje o papo não é um papo cabeça, hoje o papo é um papo TI, aquele papo padrão, zero neurônio, hoje é para a gente pensar com bolso, tá? Bom, já deixa o like aí, já comenta o vídeo, não precisa assistir o vídeo para comentar, você sabe, não precisa, você vê o título, aí você já comenta, já deixa a sua opinião sobre o vídeo que você não assistiu, que é assim que funciona as redes sociais hoje em dia. Eu não sei se eu já comentei com vocês, eu acho que não, mas eu tenho um hábito um pouco estranho aqui em casa de planejar as minhas ações, né? De preferência as financeiras. Dificilmente eu tomo ações financeiras sem algum tipo de planejamento ou pesquisa, então aqui na minha casa é uma regra, na medida do possível a gente sempre tenta ter um fundo de investimento para troca de hardware. Como computador, para mim, é uma ferramenta de trabalho, os computadores e a infraestrutura toda envolvida no que se remete à ação do meu trabalho, ou seja, o que impacta diretamente no meu trabalho, eu costumo colocar um tempo de vida nesses equipamentos, né? E após esse tempo de vida eu começo a procurar sucessores. Então aqui em casa esse tempo é baixo até, é de aproximadamente cinco anos. Por que eu faço isso? Para não cair no problema de estar no meio de um projeto ou de um processo, alguma coisa muito complexa que envolve o meu ganha-pão, o meu rendimento, e você pega de surpresa por um defeito, sabe? A máquina parou de funcionar, ou ela ficou muito velha, ou ela não tem capacidade para rodar determinado projeto. O que geralmente eu faço é, eu uso um projeto para financiar essa troca, entende? Então muitas vezes, na maior parte das vezes, acho que quase todas as vezes, eu pegava um projeto e nesse projeto novo eu já colocava no orçamento ali a troca de hardware, se não total, pelo menos parcial. A ideia toda é não ser pego de surpresa. E qual é a única garantia que você tem para não ser pego de surpresa? É ter um hardware ali dentro de um tempo de vida razoável, né? Qual é o tempo de vida razoável mais ou menos de um computador PC? É mais ou menos cinco anos. Dificilmente um PC montado com peças normais vai dar problema em menos de cinco anos. É muito difícil, tá? Em condições normais, eu nunca vi acontecer, raríssimas as vezes, quando o problema acontece, é um problema ele acontece muito rápido, sabe? Todas as vezes que eu comprei algum equipamento eletrônico que ele deu defeito, ele deu defeito no primeiro mês, sabe? E quando ele não dá defeito assim, muito rápido, normalmente ele passa o período de garantia de forma bem tranquila. Então assim, não é para entrar em pânico de, nossa, eu tenho que trocar meu computador rapidamente, não é isso. Muitas vezes você consegue esticar isso por muito mais tempo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho uma porção de Macs aqui em casa, normalmente meus Macs passam desses cinco anos tranquilamente. Só que depois de cinco anos, ele já começa a apresentar sinais de cansaço. O processador já não é lá, essas coisas, a memória RAM quase sempre já está ali perto do nível máximo, né? Que você consegue colocar, você não consegue colocar tanta memória, já tem memórias melhores, né? O HD, por exemplo, já começa a dar problema, né? Se você usa um computador hardcore em cinco anos, muito provavelmente o seu HD já está cansado, já está na hora de começar a pensar em trocar, né? Você não espera o HD quebrar para trocar, certo? Você não é besta fazer isso. Você troca. Então, assim, se você tem um computador bem montado, ou seja, você escolheu peças de qualidade, principalmente, você tem uma fonte boa, a fonte, cara, é o equipamento mais importante do seu computador. Não ignore a fonte, cara. Se você está pensando em economizar, economiza no processador, economiza na memória RAM, economiza no tamanho do HD, sabe? Mas não economiza na qualidade da fonte, porque eu falo por experiência própria, eu já perdi um setup por causa de uma fonte defeituosa, tá? Aconteceu alguma coisa na fonte, eu não sei o que aconteceu, eu perdi uma placa-mãe e um processador. Eu fiquei até chocado, porque eu nunca tinha perdido um processador antes. Na verdade, o único processador que eu tinha perdido até então era o processador que eu fiz overclock e fiquei, sei lá, três anos rodando ele com um overclock absurdo. Um dia acontece a história, mas foi meio que sem querer que eu fiz esse overclock e ele ficou rodando durante muito tempo. A fonte, se ela não funciona direito, cara, quando o seu computador precisar de energia, ele não vai ter. Se tiver algum surto elétrico, alguma coisa, a fonte não segura, sabe? Ela vai passar esse surto elétrico para a sua placa-mãe. Então, é importantíssimo você ter uma fonte de boa qualidade, porque não adianta nada você investir num setup super caro, o processador super caro, memória RAM, memória RAM super rápida, placa-mãe super rápida, e aí você coloca uma fonte vagabunda que ela não vai conseguir fornecer a energia que você precisa para o processador funcionar de forma estável. Muitas vezes, você que tem a sua CPU congelando, pode ser fonte, cara, porque se o seu processador dá um pico de processamento e a sua fonte não consegue fornecer para ele essa energia, o processador congela, entende? Então, tem que ficar esperto com isso. Seguindo isso, cara, é para durar muito mais que cinco anos, só que aquilo, como eu falei para você, computador é para mim uma ferramenta de trabalho e ferramenta de trabalho para mim, ela tem que sempre me manter o máximo possível produtivo, sabe? Eu não posso me dar o luxo de perder tempo com uma build, sabe? Ah, estou desenvolvendo um aplicativo Android, se a minha build demora 30 minutos, cara, está errado, não pode ser assim. A minha build não pode demorar 20 minutos, 30, não pode, por quê? Porque senão começa da besteira, começa da merda, entendeu? Cada tentativa é um tempo que eu perco e o projeto todo anda devagar. Um exemplo bem bacana que me mostrou a necessidade de trocar esse computador, quem me acompanha no Twitter viu isso, eu estava compilando o Android, eu estou tentando fazer uma distro Android, isso em algum momento vai virar assunto para o canal, mas eu estou tentando fazer uma ROM customizada do Android e cara, precisa, precisa, assim, isso é indiscutível, você precisa de uns 300 GB livre de HD para fazer essa brincadeira aí, livre, sabe? Porque eu acho que só de código fonte, sem compilar nada, passa de 100 GB e depois que você compila está perto de 200 ali, né? As imagens, os binários e tal. E eu não consegui fazer essa build num computador com 16 GB de RAM e eu pastei para fazer isso num computador com 32 GB de RAM, que é o meu notebook, cara, demorou demais. Então, por exemplo, se eu quero entrar nesse RAM de customização de ROM de Android, eu preciso de um computador com mais memória, eu preciso de um computador com mais potência, com mais processamento, entendeu? E esse meu computador de 5 anos atrás, que eu montei ele justamente para fazer o desenvolvimento de um game, tá ligado? Para mim, ele já passou. Para essas novas brincadeiras, ele não está servindo mais. Outra coisa que eu estou fazendo bastante agora é virtualização de cluster. Então, eu subo várias máquinas virtuais, subo um Kubernetes ali, dentro dessas máquinas virtuais todas, e fico simulando coisas, simulando situações, simulando redes virtuais, testando comportamentos e tal. E nesse caso, quanto mais memória tiver, maior é o cluster que eu consigo cenar e mais cenários em paralelo eu consigo testar ao mesmo tempo. Eu não preciso derrubar minhas máquinas virtuais para subir o outro conjunto, para testar uma outra hipótese, entende? Então, o que isso significa na prática? Eu vou perder menos tempo, eu vou ter um desenvolvimento mais ágil. Então, é por isso que veio essa decisão de trocar esse computador. Primeiro, que ele já fez 5 anos, o conjunto, o placa-mãe, processador, fonte e memórias, não todas, eu acho. Uma das memórias, com certeza, porque eu tinha 8, depois eu botei mais 8 porque eu vi que não dava, somando 16, mas a diferença de idade entre uma memória e a outra de uso, aqui em casa de alguns meses. Os meus HDs todos estão obsoletos já, inclusive o HD eu comprei usado, eu tenho esse hábito, não recomendo, mas eu tenho um hábito de comprar coisa usada, não sei porquê. Então, eu não tenho problemas em comprar HD usado, eu não tenho problemas em comprar placa-mãe usada, processador usado, não tenho esse problema não. Apesar que esse aqui eu comprei novo, zerado, mas os HDs eu comprei usados porque na época os HDs estavam muito caros, os HDs do tamanho que eu queria, e eu comprei HD usado, só pedi para o cara mandar para mim um print do Smart do HD, porque ali nas informações do Smart ele te mostra quanto tempo o HD ficou em pé, quantos setores defeituosos ele tem, e ele tenta mais ou menos estimar ali, ele te dá dados suficientes para você estimar o tempo de vida restante desse aparelho. Ele mandou para mim a foto, quando os HDs chegaram eu passei o Smart de novo, e eu confirmei a informação, então eu estou safe, mas já passou um pouco da hora, tudo que eu tinha de hardware, de HD que já era para ter defeito já deu, então esse daí está tranquilo, mas já está na hora de trocar. Problemas. HD está caro para caramba, não dá para entender porquê, mas HD aqui no Brasil, qualquer HD acima de 4TB, ele sai do valor que vale a pena comprar. É diferente de lá fora, lá fora você compra HD de, por 300 dólares você compra HD de 16TB, tá ligado? Aqui por 300 dólares você mal acha um de 4TB para comprar, entende? Então a galera aqui meio que botou um teto, acima de 4TB o preço sai muito do razoável, aí não compensa comprar porque o custo-benefício não vale a pena. Um dia desse eu gravo um vídeo sobre o meu setup, mas o meu setup atual ele, acho que é 2 HDs de 3TB em RAID, é RAID do B3FS, tá? Já fiz vídeo aqui no canal ensinando como é que faz. E tem 2 SSDs de 240 em RAID 0, que é onde estão os meus jogos do Steam. Então deixo eles em RAID 0 split ali, para aumentar a velocidade do load e, meu, se der pau, sem problema. Tem uma NVME que eu comprei na promoção, indicação do nosso eterno inscrito, o cara mais paciente da face da terra, o Victor. Victor Matheus. Nesse processo de busca, eu fui tentar agilizar essa questão de virtualização. Então eu pensei comigo, cara, eu vou pegar o processador com mais núcleos que eu encontrar no mercado, né? Num preço que faz sentido, tá? O preço tem que fazer sentido, gente. A gente ainda mora no Brasil e nem sempre os preços aqui fazem sentido. O primeiro cara que eu pensei foi o Threadripper, acredite se quiser. Eu pensei até no Threadripper, né? Esse Threadripper em especial, tem 24 núcleos, 48 Threads. É um baita processador. O problema dele, além desse preço aqui, não faz o menor sentido. Esse preço não faz sentido. A placa-mãe dele é cara, você precisa de uma fonte, olha o TDP dele, 280 watts. Ele dissipa calor pra caramba. Então você precisa de um conjunto de refrescância mais poderoso, você precisa de uma fonte que aguente o tranco, né? Se você vai rodar esse cara, você não vai rodar só ele, né? Você vai rodar uma placa de vídeo e tal. Então é um computador muito complicado. Eu achei que essa tecnologia já estaria mais barata nessa altura do campeonato, mas não tá, não. Continua a cara pra caramba. E esse nem é o melhor Threadripper, viu? Tem um Threadripper de nova geração já, que nem tem aqui no Brasil pra vender. Deixa eu ver se no New Egg tem. E aí eu descartei rápido, né? Por mais que seja uma máquina profissional, eu tô disposto a gastar uma boa grana pra montar essa máquina, porque como eu falei, é uma ferramenta de trabalho que vai me gerar rendimentos por alguns anos. Faz sentido esses preços, tá vendo? Esse aqui é o 5,9. Esse aqui é o 5,975. 5,965. Esse aqui é um pouco melhor, mas olha, 3 mil dólares, cara. Esse preço não faz o menor sentido. Esse aqui faz mais, ó. Só que ele é 16 núcleos e 32 core. Eu aposto com você que se você botar esse Threadripper pra brigar, ele perde pro Ryzen 9. Pode até fazer um experimento aqui. Não é isso mesmo, velho? 16 núcleos, 32 core, 64. Cara, tá igualzinho a esse pack do Ryzen 9. Ah, não faz sentido essas coisas. Esse é o Monk, Rank Quality, deixa eu ver esse aqui. Socket AM5, 4.5 GHz, 16 threads dentro dos núcleos. Lembrando que o Threadripper são dois processadores Ryzen, um colado no outro, né? Então esse Threadripper, ele provavelmente são dois Ryzen de 8 núcleos com 16 threads colados um no outro. Eu não sei se é dois ou pode ser quatro, né? Mas eu acho que aqui nesse caso é dois. E não faz sentido, tá vendo? Eles foram lançados quase juntos, mas não faz sentido. Na hora que você vê aqui, ó, tá vendo? Esse cara custa metade do preço desse aqui. Então o Threadripper, eu percebi que ele não vale a pena, a não ser que seja uma versão muito cara dele, que tipo, você só vai encontrar esse número de processadores nele, assim. Tipo, fora isso, ele não faz o menor sentido. E aí eu fui pros Ryzen, né? Aí eu descobri o Ryzen 9, né? Eu não tava tão ligado nesse mercado de hardware. Eu achei o Ryzen 9, só que o Ryzen 9, ele tá... Essa versão nova aqui, ela aqui no Brasil tá um preço meio caro, né? 5.499. E aí as minhas pesquisas, eu percebi que a diferença de desempenho desse Ryzen pro Ryzen é o 500 e 950X, esse X no final significa que ele aceita, ele aceita overclock, tá? Olha aqui, ó, 3 pau e 400. E a diferença de desempenho desse cara, quando você compara um com o outro, é basicamente 15% por causa do clock maior. Então, na verdade, é isso. Não valeria a pena eu pegar essa última versão do Ryzen, pelo preço que ele tá se colocando no mercado, de 5.000 reais, vou pagar 2.000 reais a mais pra ter 15% do desempenho. Não vale a pena. E mesmo esse 950, ele não vale tanto a pena, a não ser que você encontre ele numa boa promoção. O que tá no precinho é o 5.900. 5.900X, cara, eu tô digitando aqui, ele tá tentando me zoar ali, ó. O 5.900X, ele tá num preço melhor, tá vendo? Por 2.600, tá? A diferença é que ele tem 12 núcleos e 24 threads. Quer dizer, ele tem menos núcleos, mas a diferença de preço dele pro outro é mil reais, assim. Então, você avalia aí o que dá pra fazer. Mas dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Porque, além desses caras, você tem a Intel, né? Você tem a Intel aí com os i9 de 11ª geração. 11ª. Os i9s de 11ª geração estão no precinho ali também. Esse i9, se eu não me engano, ele bate esse Ryzen 9. Esse Ryzen 9 aqui, ó. O i9 de 11ª geração, ele bate esse cara e ele custa mil reais a menos. Ele bate ele em tudo, não. Ele bate ele principalmente em coisas que exigem um núcleo mais forte. Porque ele tem um clock maior. Esse é um padrão da Intel, né? Intel sempre imprime a sua supremacia com um core boost maior, né? Esse cara aqui, ó. Ele chega a dar 5.2 GHz. Então, ele tem alguns núcleos. Mas ele é curioso, né? Ele tem... Ah, não é esse aqui, não. Tem um desses aqui, que eu achei que era esse cara aqui. Mas não é. Mas acredita em mim. Tem um desse i9? Talvez seja esse. Ah, acho que esse aqui. É, o de 11ª. É, o de 11ª eu acho que não bate o Ryzen 9 não. Mas o de 12ª bate. E esse cara aqui tem uma coisa curiosa. Ele tem 16 núcleos e 24 threads. Pô, como assim? Ele reserva alguns núcleos pra fazer um turbo boost um pouco mais forte, digamos assim. Ele consegue manter aqueles núcleos numa velocidade mais alta por mais tempo. Então, quando você tem alguma coisa que exige muito de um núcleo só, ele consegue dar mais energia pra esses núcleos. E pra games, por exemplo, você consegue um desempenho melhor nesse cara do que no Ryzen. Pra fazer uma build, por exemplo, no Android, aí o negócio já fica um pouquinho mais empatado, tá? O negócio já fica um pouco mais empatado. Mas na prática, esses dois caras são meio que equivalentes aí, tá? Com uma ligeira vantagem pro i9. E já já vai sair o 13ª geração, né? Até o final do ano vai sair o 13ª geração. Eu não sei os specs. O que eu sei é que eles são os processadores mais rápidos que o seu desktop pode ter. Caro, né? Agora, e se eu disser pra você que se você vier no AliExpress e procurar por KitOnX99. Vamos ver o que vamos achar aqui. Aqui vão aparecer algumas coisas, tá? Vocês vão achar muita informação disso no YouTube. Porque, pelo que eu entendi, toda essa galera gamer não fala de outra coisa. O que é isso aqui? Isso aqui é uma placa-mãe feita com peças recondicionadas de servidores, tá? Então, sabe aquela blade bonitona? Tipo o HP G5 TL85LAN, que custa baratinho. Ó, esse servidor aqui, ó. Eu achei ele por mil reais no Mercado Livre, tá? Inclusive, eu achei um no Mercado Livre com dois processadores AMD quad-core. Com 3TB de storage, dividido em 8 drives e 32GB de RAM. DDR2, se eu não me engano. Tá? Ele é antigo, mas ele é muito bom pra quem quer ter um pouco de experiência e vivência com o servidor. Eu cogitei a comprar esse cara pra fazer conteúdo pro canal. A minha mulher bloqueou. Porque ele é um cara barulhento e consome muita energia. E é um trambolho. Pra fins profissionais, eu extrairia muito pouco dele. Então, no final das contas, é uma compra que, racionalmente falando, não faria muito sentido. Você imagina que esse computador aqui, como ele consome um tantão de energia, só vale a pena você ter um cara desses, se for pra você estudar. Porque, tá vendo? Ele tem um monte de porta PCI, né? Ele tem aqui os processadores. Estão escondidinhos aqui atrás das ventoinhas. E aqui ele tem o storage, né? Então, ele tem uma controladora RAID, tem os processadores, tem fonte redundante, essa coisa. É legal pra caramba, né? Esse computador, por exemplo, ele é muito caro manter ligado pro nível de serviço que ele consegue oferecer. Apesar desse computador suportar, sei lá, 256GB de RAM e 4 processadores quad-core, né? Que eu acho que é o máximo que esse cara suporta. É quad-core com hyper-thread, tá? Então, é 8x4 dá 32 threads. É o máximo que você consegue ter nesse cara aqui. Mas ele tem uma buzz bem livre, né? Ele trabalha com octochannel de memória RAM. Então, as operações de I.O. dele são bem rápidas, porque ele tem um monte de controladora dedicada pra todos os aspectos do dia-a-dia de um servidor. Então, ele tem um monte de placa de rede, placa de rede rápida, e uma banda de uma placa não interfere na banda da outra. Enfim, é hardware de servidor, certo? Só que aquilo, esse cara ligado na tomada é uma tragédia. Ele consome aí fácil, ele chega a consumir, a dissipar mais de mil watts de energia, né? O cabo de energia desse cara é grosso pra caramba. Então, manter esse cara ligado é só se você tiver certeza que você vai ter gente o suficiente alugando os serviços desse cara aí, porque ele custa caro, manter ele ligado na tomada custa caro. E, comercialmente falando, ele é inviável. Por mais que ele ainda funcione, que seja um hardware muito bom, ele não é viável comercialmente. E o que acontece com esse hardware quando ele não é viável comercialmente? Ele vai parar em alguma loja na Santa Efigênia que vende hardware de servidor antigo. E aí a galera que é ou entusiasta ou que trabalha na área de TI, compra um cara desses pra treinar, pra aprender, né? Isso é importante, por quê? Quando você... Eu já trabalhei no data center. Na verdade, era um data center de um cluster. Era um cluster gigantesco, que eu não me lembro o nome, cara, desculpa. E era um cluster que rodava simulações físicas de meteorologia também. E eu não podia mexer nesse hardware, porque era uma máquina de milhões de reais. Eram máquinas, né? Somando todas, eram milhões de reais. E tudo que eu tinha acesso ali era uma blade. Eu tinha acesso a uma blade, que era onde rodava o serviço. Eu trabalhava diretamente e era esse o único lugar onde eu tinha o acesso físico, né? Que eu podia, né? Eu tinha acesso físico a tudo, mas era um lugar onde eu devia mexer. Era numa blade só. Então eu não tive tanta oportunidade, assim, de mexer com esse hardware de servidor, de ponta. Então muita gente compra isso pra poder experienciar isso em casa. Porque quando você entra numa empresa, o cara não vai deixar você mexer nisso daí. Desmontar, formatar, porque o negócio dele já tá rodando, né? Você vai ter oportunidade de mexer nisso, não é nem fora, fazer uma atualização, comprar alguma coisa nova. E esse é o mercado desses supercomputadores aí. Você acha Power 8, né? Que é aqueles da IBM, os 4PC da Power 8. Você acha pra comprar no mercado de usados, porque ele já não é mais comercialmente viável. Você acha esses HP, você acha várias outras hardware de servidor pra brincar. Geralmente eles custam acima de 20 mil reais a blade, né? Essa daqui tem mil reais no mercado livre, procura o que você vai achar. Não recomendo, não recomendo. Mas se você tiver um pouco mais de grana, tipo uns 20 mil reais, você consegue achar uns computadores mais atuais. Com bastante memória e com processamento que faz sentido pra carga de hoje. E se você é cansado de brincar com ele, você pode botar ele no seu pequeno negócio. Ou você pode até usar de forma comercial. Se espeta ele no data center, ele vai vender a hospedagem, né? Qualquer coisa que você fizer, você é melhor do que a Rossini. Nossa, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Sério, tô brincando. O pessoal na China achou uma solução pra isso. Eles pegam esse hardware, pegam lá a controladora RAID, a controladora de memória, o chipset, né? Os chipsets, né? Que controlam alguns aspectos ali. E colocaram em outras PCBs projetadas pra caber dentro de um gabinete, de um computador normal. O que é genial. Porque esses computadores iam ficar parados numa lixeira, porque não vale a pena ser usado. Mas você pode colocar esses caras aí nessas placas-mães aqui, ó. Uma placa-mãe que você pinta o socket verde e chama de Gamer. E o pessoal compra por 300 reais. Você vai olhar que todas elas são mais ou menos iguais, ó. Todas elas tem mais ou menos essa estrutura aqui, ó. Tem a saída de som simples, uma ou duas saídas de rede, USB 2, alguma USB 3, eventualmente, e a PS2. Todas elas são mais ou menos parecidas com essa, tem as saídas mais ou menos parecidas com essa. E aí você tem os chipsets de servidor, que são refurbished, tá? Então eles tiram, eles retiram os chipsets da placa do servidor e colam nessa PCB. E o processador que você usa aqui, ó, geralmente é algum Xeon. Então tem desde o V2, V3 e até V4. Os V4 estão chegando no mercado agora com preço bem bom. Esse processador aqui, por exemplo, que é o 2650 V2. Vamos ver o que ele é. Só pra deixar claro, tá? Esse kit aqui não vem o processador junto. Vou mostrar o que tem. Ó, essa aqui é uma placa-mãe codinome maquinista, tá? Ó, lembra que eu te falei que elas tem mais ou menos o mesmo patrão, tá vendo? Ó, essa aqui pelo menos tem um SB3 aqui. Ela vem com algumas placas, vem com alguns adaptadores pra você conseguir colocar o dissipador de calor, né? Porque essas placas, esses processadores não foram feitos pra funcionar em gabinete. Então, geralmente elas usam soluções de resfriamento do próprio, pra servidor, né? Então é diferente. Ó, mas esse aqui, ó, vem a placa-mãe com um Xeon 670 V3. Quem que é esse cara? Ele não dá nenhuma informação. Mas, ó, o kit vem com 16 GB de RAM. Ó, ao custo de 650 reais. 650 reais. Parcela isso aqui, inclusive, em 4 vezes, sem juros. Vem o processador com 16 GB de RAM. E é um processador Xeon. Vamos ver o que esse Xeon, o que ele faz. Ó, ele é um Xeon de... Entrou no mercado em 2012, saiu em 2015, 32 nanômetros. Quando ele entrou no mercado, ele entrou nesse preço aqui. E ele tem 8 núcleos e 6 threads. 650 reais já com a placa-mãe e com o processador. E ele tem um DDP alto. E ele suporta até 384 GB se a sua placa-mãe suportar. Ele usa a memória DDR3. Você entendeu a generalidade? Eu preciso explicar mais. Cara, é isso. Eu pego um servidor que não ia ter utilidade. Em vez de jogar esse cara fora pra tirar o ouro, ou mandar pra riscar para tirar o ouro, você tira os componentes eletrônicos dessa placa-mãe, tira o processador e coloca numa placa-mãe do tipo X99, que é uma placa com o tamanho de placa-mãe de PC, e bota eles lá dentro. Qual que é o problema desses processadores? Eles têm um clock... Geralmente, eles têm um clock baixo. O que não é o caso desse aqui. Esse aqui, ele tem uma frequência à base de 2.6, mas ele dá um turbo boost de 3.3 GHz. Se eu não me engano, os X-11, até a versão V3, algumas placas dessas trazem na BIOS o desbloqueio desse clock. E você consegue deixar todos os núcleos rodando o tempo inteiro a 3.3 GHz. Aí é que o negócio fica legal. Porque você pega um cara desses competindo diretamente com o Ryzen. Com o Ryzen geração 5, por exemplo. Com o mesmo desempenho. Com o mesmo desempenho. Desde que você consiga desbloquear o clock. Sacou? E por um preço patético. Patético. Esse preço é ridículo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar alguns gameplays, tá? Não acredita em mim, não. Vocês vão encontrar alguns gameplays aí da galera usando o Xion pra jogar. Em GTA e tal. O desempenho é sempre muito próximo de um processador onde só o processador custa 3 vezes mais caro do que o kit inteiro que você compra na AliExpress. Sério. O kit inteiro. Se o processador custa R$ 1.500, só o processador, você compra um kit de R$ 600 na AliExpress que tem um desempenho muito parecido. Então eu fiquei tentado a pegar um cara desses aqui. Especificamente eu queria pegar um desses com dois sockets. Por quê? Olha só. Vamos olhar esse kit aqui. Nossa, esse kit aqui eu não tinha visto não. Olha, esse aqui dá pra meter um i7. Dá pra meter dois i7s antigos aí, ó. Esse aqui eu não tinha visto. Xion i7s. Cara, também não tem vergonha na cara. Ah, esse aqui ele já vem com 16GB x 8. 128GB. Caraca, esse kit aqui já vem com 128GB de RAM. DDR4, tá vendo? E dois processadores i7 de sexta geração. Esses Xions aí que o pessoal tá colocando nessas máquinas, eles são equivalentes, eles são da mesma família da sexta geração do Intel, tá? Então eles realmente são muito parecidos com o Intel i7 mesmo. Quantos caras tem? Esse cara tem seis núcleos, 12 threads. Cara, você vai ter 12 núcleos, 24 threads, com 128GB de RAM. DDR4, rodando a 3200 MHz. Você consegue fazer RAID 1 ou RAID 0 de NVMe. Olha a velocidade que isso vai te dar. Você consegue espetar até quatro GPUs aqui. E cara, isso aqui você bate de frente, muito provavelmente, com muito setup gamer que tem por aí, tá? Eu não sei o quanto que esse cara é rápido, mas vamos colocar ele versus Ryzen 1600x, que é o que eu tenho aqui. Só pra comparar. Mas se eu não me engano, o Ryzen dá um banho nesse cara. Ah não, nossa, me enganei redondamente. Esse cara é 10% melhor do que o Ryzen. Ou seja, esse setup que eu tenho aqui, tá? E só que é dois. É dois. Você tem dois caras desse aqui. Tem dois caras desse aqui. Esse processador devia ser muito caro, hein? Imagino eu. A época. Então você tem dois caras desses. Então, ó, com certeza, vamos subir um pouquinho aqui. Vamos colocar o 2500x, que foi o sucessor de 1600. 1600x, 11%, ainda não tá bom. Vamos ver, ó, vamos subir pra 3600. 3600 ele já perdeu. Então, ó, o Ryzen 3600 é equivalente a esse i7 aqui, beleza? E nesse setup aqui vem dois. Nesse kit. Dois. Com 128GB de RAM. Então, esse cara pra mim já ia ser um puta de um upgrade. Mas não era esse que eu tava olhando, tá? Era um pouco mais desumilde o que eu tava olhando. O que eu tava olhando, ele tinha um Xeon E5-2696V4. Era esse que eu tava olhando. Que ele tem, se eu não me engano, 22 threads. Não, ele tem 22 núcleos. É que aqui não tem informação. Mas ele tem, se eu não me engano, ele tem 22 núcleos e 44 threads, tá? Esse cara aqui. Somando 88 threads num setup desse aqui, no kit. Deixa eu achar outro aqui. Xeon E5-2696V4. Cadê? Ó, era um kit muito parecido com esse aqui. Que eu tava olhando. Dois processadores, tá vendo? 128GB de RAM. 5 pau. Sendo que esse cara aqui, esses dois caras combinados, eles batem esse Ryzen aqui. Nos benchmarks que eu olhei, tá? Quando você bota um Blender, pra fazer uma render, alguma coisa. Pra calcular um V-Ray, alguma coisa do tipo. Aqueles dois caras batem esse cara aqui. E o preço desse cara sozinho é esse aqui. E olha só o preço do kit. Que isso aqui, ele já vem a placa-mãe. Já vem 128GB de memória. E essa placa-mãe, ela suporta até 256GB, tá? E não é complicado botar os outros 128GB, tá? Eu achei um kit desses aqui, que ele já vem com os 256GB. Ah, tá aqui, aqui tem um. Olha lá, ó. Esse aqui, essa pra cá eu nunca ouvi falar. Mas, ó, ele já vem com... É claro que a velocidade do DDR não vai ser muito alta, porque, pelo amor de Deus, são 256GB de RAM que você tá colocando na sua máquina. Mas olha o processador aqui, né? Então, é 88 núcleos, tá? De novo, fazendo as contas. Então, 88 núcleos, 256GB de RAM. Por 7 pila. Frete grátis, tá vendo? 7 pila. Me conta aí, qual que é o Mac que você monta por 7 pila? Ah, mas são processadores de 8 anos atrás. São processadores de 8 anos atrás. Mas são processadores de altíssimo nível. De altíssimo nível. Eram servidores, né? Então, eles aguentam muito o trabalho. Principalmente quando o assunto não é jogo. Só que esses X-11 aqui, eles têm uma vocação boa pra jogo naquilo que eu te falei. Se você pegar uma placa-mãe que ela desbloqueia o Turbo Boost. Se você desbloquear o Turbo Boost, esse processador aqui, ó. Tá vendo? A frequência dele tá em 2.2. Se eu não me engano, ele chega a 3.3. Se você conseguir manter os 22 núcleos a 3.3, cara, esse cara não fica muito longe de um bom PC Gamer. Com a diferença que você consegue fazer outras coisas. Você vai rodar um AutoCAD, vai renderizar um Blender, vai editar vídeo. Cara, pra editar vídeo isso aqui é um sonho. Porque pra editar vídeo você precisa de núcleo, né? Muitos núcleos. Porque cada partezinha lá que você vai renderizar, você deixa o núcleo fazendo. Você bota um núcleo pra cada frame adiante que você vai fazer. E ele já vai pra renderizando, né? Porque ele tem núcleo o suficiente pra fazer. Isso aqui não é pouca coisa. E parcela, hein? E parcela. Qual que é o problema aqui? Tem dois, tá? Eu vou começar pelo mais óbvio. Dizem que nessa versão V4, apesar do processador consumir menos energia e ele vir com mais núcleos. Ele não consegue manter o Turbo Boost ligado em todos os núcleos, tá? Isso é uma questão de projeto. É o que dizem aí. Então se você quer uma versão gamer, provavelmente você vai querer um processador... Pode ser o 2696, que vai ter 18 núcleos e 36 threads. Não é pouca coisa. Só que ele vai conseguir manter o Turbo Boost ali no talo e você consegue fazer overclock. Então a galera gamer que usa essas coisas pra jogar costuma fazer overclock nesses caras e costuma manter os Turbo Boost ligados o tempo inteiro. E aí você consegue bater um Ryzen mediano tranquilamente, sozinho assim. Tipo, você pega um Ryzen 5, você vai bater ele tranquilamente em termos de desempenho. Usando um processador só, nem tô falando de dois, tá? Aqui é dois. Aqui é dois. Aqui é dois. Aqui é pra bater o Ryzen 9, tá com? Qual que é o outro problema? Primeiro, até o V3 você desbloqueia, acima do V3 você já não consegue desbloquear mais. O outro problema é que nem sempre o fabricante dessas placas, ele usa componentes de boa qualidade na construção da placa. Beleza? Você vê que todos os projetos são muito parecidos, né? Esse aqui tem duas redes, inclusive. Mas são todos muito parecidos. O que muda de um fabricante pro outro, que é o que define o preço, é a qualidade dos VRMs, tá? O que é o VRM? O VRM é aquela parte do circuito que cuida do gerenciamento de energia do processador. O processador, pra funcionar bem, ele precisa ter 1.5V sem oscilação. Ele precisa ter os 3.5V, 3.3V sem oscilação. Ele tem que sair de uma porta indo do meio volt pra 5V rápido e sem soluço, sem pular. Se você não consegue fornecer isso direito pro processador, ele não tem o desempenho que ele deveria ter e você pode queimar o processador. Então é importantíssimo você ter um VRM, é importantíssimo você ter um VRM que seja estável, tá? Que seja de qualidade. Isso é importantíssimo. E muitas vezes os caras não colocam isso, tá? Outro ponto de falha também é os soquetes, tá? Soquete de memória, soquete de processador, nem sempre eles têm uma boa qualidade, tá? E é o tipo de coisa que a economia é burra, porque o cara não tem onde mais economizar. Então ele vai economizar nessas partes e são partes que quando dá problema é uma dor de cabeça danada, tá? Um bom fabricante é o aqui, ó, o Huanji. Essa é boa. A Huanji, tá vendo? Olha a diferença, cara. Ela tem, tá vendo? O dissipador de calor pros VRM e tal. Tem algumas placas aí, cara, que não tem essas coisas não. Tipo, o cara quer ganhar no preço, tá vendo? Ó, esse aqui de 500 conto, tem um dissipador bem mais humilde, saca? Os caras aqui não, os caras já vai na ignorância, usam componentes de qualidade e isso faz uma diferença danada, porque, meu, aí é que tá a questão. Esse cara aqui especificamente já vem com memória, é isso? Ah, aqui se eu monta o kit, ó, aqui se eu monta o kit. Dois processadores, duas memórias. Isso, ó, todos eles são dois processadores e memórias, né? A diferença é a quantidade de memória e a quantidade de... E o tipo de processador. Esse processador aqui, se eu não me engano, ele é oito núcleos. Ou seja, você vai ter 32 núcleos aí. Oito núcleos e 16 threads, vai ter 32 threads. Aqui eles não costumam colocar muitas informações. Ó, mas é isso. Esse aqui, ó, família, tá vendo? É tudo sexta geração, tá vendo? Então... Ah, não, é 10, ó. Esse 250 aqui é 10 núcleos e 20 threads. Então, é isso, cara. Essa aqui é a melhor fabricante, a Ruanji. Todo mundo fala a mesma coisa. Que não costuma dar problema. Agora, a questão toda é isso, né? A memória é memória ESC. É uma memória usada, tá? Não é uma memória nova. O processador é um processador usado também. Esses processadores, quando eles são novos, eles custam na casa de milhares de dólares, tá? Então, esse... Aquele 26, 9,5, por exemplo, novo na caixa, ele passa de 5 mil dólares. Tranquilamente. Então, é usado, certo? E, possivelmente, é bem usado, porque ninguém tem, ninguém investe tão caro em um computador, em um servidor, se você não vai usar. Não tava encostado, não. Isso aí, a hardware que tava no datacenter, saiu do datacenter e foi reciclado, né? Então, é isso. É um computador reciclado que você vai estar comprando. Mas, se você tiver uma boa qualidade de placa-mãe, de VRM, uma boa fonte, é possível que esses equipamentos durem. É possível que eles durem bastante. É o 26, 90, V2. V2 é DDR3, né? Com 16 GB vezes 16. Ele tem 16 pentes de 16 GB. Aqui, ó. 256 GB de RAM. 2,56 GB de RAM por 2.800 conto. Processador. Que processador é esse aqui? Vamos ver que processador que é esse. Que ele não vai ajudar a nós. Esse processador aqui, ó. 10 núcleos, 20 threads. Olha o preço de introdução dele no mercado. 2.000 dólares. 10 núcleos, 20 threads. Frequência TurboMax, 3.600. Tá vendo? E, como eu falei, algumas dessas placas, eles já permitem você manter o clock no talo o tempo inteiro. O tempo inteiro no talo ali. Meu, e é núcleo pra caramba. Mesmo a frequência noção tão alta, é bastante núcleo. Você vai conseguir jogar muito bem com esse cara? Talvez não. Mas, meu, pra produtividade, vai ser muito bom pra você. Tipo, meu, você tem uma IDE. Cara, imagina que cada... Parte da sua IDE vai estar sendo ocupada por uma CPU independente, cara. Tudo vai ser mais rápido na sua vida. O problema mesmo é, você pagar isso aqui numa máquina chinesa. Por mais que seja isso tudo, né? 40 threads e 2.56 de RAM. É uma grana considerável. 2.800 reais. Que dá pra parcelar? Dá pra parcelar. Se tem algum problema, os caras devolvem dinheiro? Devolvem dinheiro. Corre o risco de ser taxado? Corre o risco de ser taxado. Mas você acha que esses mesmos kits no mercado livre, tá? Pelo preço de que se você já tivesse sido taxado. Com acréscimo, tá? Então, um kit que eu achei aqui no AliExpress por 3.800 reais. Eu achei o mesmo kit no mercado livre por 5.900. Uma coisa assim, tá? Exatamente o mesmo kit. A diferença é que o da China vai chegar em janeiro. O do mercado livre ia chegar aqui na segunda-feira. Mas, no final das contas, a minha decisão pra terminar o vídeo. No final das contas, apesar de todo esse apelo, eu decidi em pegar o Ryzen 9. Por quê? Ele consome menos energia. Isso significa que eu não tenho que comprar uma fonte nova com tanta pressa, digamos assim. Na verdade, esse Ryzen 9 consome menos energia do que o meu processador. Então, trocar o meu setup vai tornar a minha fonte mais livre. Ela vai ficar mais livre ainda. E esse cara aqui, meu, ele consome bastante energia, tá? Porque cada processador desses... Vamos olhar aqui, ó. 130 RTDP. 130 RTDP vezes 2, né? Porque são 2. Isso é fazendo nada, tá? Então, o processador, quando ele não estiver fazendo nada, ele vai estar gastando 200 e poucos. Olha isso aqui. Caraca. Mano, eu tô vendo já já os caras fazendo as placas dessa quad-core, mano. Quad-CPU, tá ligado? Quad-CPU. Os caras só não fazem quad-P's de CPU, porque... Essa placa-mãe aqui, ela já é grande, né? Ela é EATX. É um ATX grandão. O meu gabinete aqui é um gabinete EATX. Mas é difícil você achar um gabinete EATX no mercado e quando você acha, ele custa uma bica. E se não fosse esse pequeno problema de já ter um mercado dedicado... Olha isso aqui que pechincha, cara. Você não precisa de 256 GB de RAM? Você pode ter 64 GB de RAM com dois processadores aí de 12 núcleos. Você pode... Ah, e tem as opções também e tal. Opção baratinha. Que nem aquela comestranha lá no começo. Por menos de mil reais, cara. Você pega um computador que bate um Ryzen baratinho e com bastante... E já vem com a RAM, já vem com tudo, tá? E essa RAM é uma RAM confiável, tá? Ela tem o ECC. Então não é um computador que vai ficar dando pau à toa. E quando ele for dar pau, ele vai te avisar antes. Ele te avisa antes que ele tá dando pau. Justamente por causa da hardware de servidor, né? Ele antecipa os problemas e ele vai te avisando. Então, é um hardware excelente. Dura? Não sei. Na dúvida, por uma questão energética, eu tô pegando o Ryzen 9. Mas eu vou falar pra vocês que eu fiquei muito tentado a pegar um cara desses aqui. Muito tentado. Muito tentado mesmo. Mas eu uso minha máquina pra trabalhar. Eu preciso ter uma máquina que eu consigo garantir que ela vai durar o tempo que eu acho que ela tem que durar. E essas chinesas eu não consigo por causa... Meu, o CPU é usado, a memória é usada. Se a memória quebrar, eu tenho que comprar uma outra memória. A ECC. Essas placas são nojentas. Então, é nojentinhas. Por quê? Porque elas só funcionam com clocks específicos. Você não pode misturar... Geralmente, você não pode misturar tipos de memória. Você não consegue colocar memória num clock, auto-memória no outro. Ele não aceita bem. Tem uma série de pegadinhas. Então, a BIOS desse cara é um pouquinho mais complicadinha. Não é uma BIOS tão simples como a dos PCs. Justamente porque ele incorpora toda essa complexidade dos servidores. Mas, cara, se eu tivesse que montar um computador hoje avulso... Ah, eu tenho que montar um computador. Não é pra trabalhar, não é pra nada. É só pra ter aqui em casa. Mano, eu montava um desse. Sem dúvida, velho. Sem dúvida nenhuma. Pra trabalho, eu não consigo confiar. Mas pra ficar num canto aí, pra jogar, esse tipo de coisa... Um desse aí, eu acho que dá conta, viu? Principalmente, se você não quiser... Se você quiser um PC Gamer top de linha, não é esse cara que você vai comprar. Mas, se você quiser um PC Gamer iniciante ali... Pô, vou jogar coisa, mas não vou jogar nada, tudo. Não vou jogar tudo no máximo, tal. Pô, esse cara dá e sobra, meu amigo. Dá e sobra. Sobre hardware chinês, o que eu não recomendo... Placa de vídeo, tá? Placa de vídeo eu não recomendo. Storage eu não recomendo também. Eu já tive muitos problemas com storage de marcas chinesas. Kingspec, especificamente, tá? Eu comprei uma placa, perdi ela. Não me conformo, porque eu nunca perdi um SSD tão rápido na minha vida. Ele durou 12 horas no meu computador. E eu entendo o porquê. Porque os caras reaproveitam peças de flash drive que não funcionou. Enfim, tem golpe no meio. Essa coisa toda. Placa de vídeo eu não recomendo, porque os caras... É placa que era usada em mineração. Tem um youtuber aí, eu esqueci o nome dele agora. MW. MW, o canal dele. Cara, muita gente boa. Que ele mostra que ele comprou uma placa de vídeo da TI. Da AMD. Uma RX alguma coisa. 470, 570, não lembro agora. Os caras pintaram o chassis dela. Pra parecer que tava novo. E na hora que ele tirou o dissipador e tal. Tinha marca de queimado, tá ligado? Tinha marca de queimado. Ou seja, rodou, rodou muito e rodou sem refrigeração adequada. Porque, meu, essas coisas são feitas pra moer. Não é feito pra durar. É feito pra moer. O bagulho durou além do que ele deveria. Porque o mercado de cripto deu uma caída. Então a galera, meu, tá se desfazendo das GPUs todas. Então muito provavelmente qualquer GPU que você compre da China vai ser uma GPU que tava numa usina de mineração, tá? Qualquer uma. Principalmente de marca estranha. Porque às vezes eles pegam uma NVIDIA da ASUS, por exemplo. E colocam uma etiqueta por cima com o nome de uma marca local. Como se eles tivessem fabricado. Mas na verdade eles só reembalaram e tão vendendo o pessoal aqui como se fosse novo. E não é novo. Vai durar pouco. Beleza? Então era esse o papo aí. Um pouco. Sobre computadores chineses. Eu acho que a ideia é fantástica. Eu acho que pra raça humana evoluir e continuar se desenvolvendo de forma saudável. A gente precisava fazer mais desse tipo de coisa. Reaproveitar os equipamentos. Pô, o servidor não é mais comercialmente viável? Porra, vamos desmontar ele e fazer celular. Celular não. Por que não? Computador Gamer. Porra, da hora. Sabe? Isso também... Esse movimento foi muito também por causa da falta de chip, tá? Não se enganem. Foi muito por causa da falta de chip. Não tinha chip pra fabricar videogame. Não tinha chip pra fabricar computador gamer. Os caras olharam e viram aquela pilha de servidor largado num canto e falam Vamos usar essa merda aí. Muito provavelmente esse mercado vai acabar, tá? Hoje a gente tem aí esse X11. Já tá na versão 4. Porque é o que tem chegando no mercado de usados aí. Que a galera tá desmontando os data center velho. E já colocando a próxima geração. Então sobra o multi-hardware. Os caras compram e fazem isso. Mas isso não tende a... Não é mercado sustentável, acredito eu. Imagino que em breve esse mercado... Em breve, tipo, coisa de alguns anos. Em poucos anos. Eu acho que esse mercado de hardware reaproveitado. Não vai mais existir. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é esquecido o canal, se inscreve aí. E deixa o seu comentário. Já deixa o seu like. Me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Falou!